E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos funcionários você acha que o seu negócio precisa? Quantidade? Qualidade? E aí? Fica comigo nos próximos minutos. Vamos lá, como já tá se tornando de praxe, né? Comenta aqui embaixo quantos funcionários tem hoje na sua operação. Eu quero conhecer, você acha que tem muito, você acha que tem pouco? Você gostaria de ter menos? Você gostaria de ter mais? Como que tem acontecido, né? Eu sei que vai ter vários empresários aí também, mas ao mesmo tempo, quantos funcionários que eu tenho que ter? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, é uma pergunta que eu mesmo me faço várias vezes. E aí você tem vários pontos que podem te levar a ter mais funcionários ou menos. E um dos grandes pontos é a falta de tempo pra olhar as coisas que são muito importantes, tá? Eu acredito que muitas vezes a gente, por ter pouca gente na operação, a gente deixa de cuidar de vários pontos que são importantes. Muitas vezes a gente centraliza demais as coisas em nós e acaba não tendo resultado. E muitas vezes a gente perde qualidade de execução quando a gente resolve centralizar 100% num time muito pequeno. Não estou sendo aqui um defensor do custo muito alto, mas sim que você faça esse levantamento. Como é que você vai fazer esse levantamento, tá? Analisa como que você tá gastando o seu tempo, como que a sua equipe está gastando o tempo dela em cada uma das coisas. E você vai chegar à conclusão, se você precisa efetivamente ter alguém pra fazer aquilo ou não. As pessoas que estão fazendo as funções são caras pra aquela função? Isso também pode acontecer. Você pode ter funções muito básicas sendo feitas por profissionais que são caros, mais competentes do que deveriam. Então isso também tem que ser analisado. Mas um dos principais fatores é o tempo que você, como gestor, tá tendo pra poder olhar os indicadores do seu negócio, poder cuidar do seu negócio, tá? E se isso não tá travando, tá? Não saiam contratando. Não é isso que eu tô dizendo. A única coisa que eu quero que você faça é que você analise se o que tem acontecido na sua operação é porque você tem muito funcionário. Também pode acontecer, às vezes, se você tem muita gente, você tá com diversos outros problemas de ter muita gente, ou se o que tá acontecendo é porque tem muito pouca gente e você tá tendo problemas por falta de braço. Se essa falta de braço acontece sempre ou não acontece sempre, em que momento que você está? Então, para aí pra pensar e vamos pra cima. Tchau, tchau.